Você já ouviu falar sobre o momento de inércia e como fazer o cálculo de uma peça retangular, circular ou até mesmo circular vazada? Nesse vídeo, eu vou te explicar o que é esse termo e fazer alguns exemplos com você. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. E você já ouviu falar sobre o momento de inércia, que também pode ser conhecido como momento de inércia rotacional ou até mesmo momento de inércia angular. Aqui de forma descomplicada para você compreender o que é esse termo que a gente utiliza tanto na física, na matemática e até mesmo dentro da engenharia, principalmente na parte de cálculo estrutural de estruturas de concreto, estruturas de madeira e até mesmo estrutura metálica. Então, uma vez que você sabe o conceito e faz a aplicação desse conceito com as fórmulas, você vai utilizar em todos esses tipos de estruturas quando você fizer o dimensionamento. Aqui o momento de inércia vai ser uma medida de distribuição de massa de um objeto em relação ao eixo de rotação. Parece complicado, mas vamos compreender essa definição. O momento de inércia acaba quantificando a resistência de um objeto à mudança em seu estado de rotação. Quanto maior o momento de inércia de um objeto em relação a um determinado eixo, mais difícil será a sua rotação, a sua velocidade angular. E essa tabela aqui ao lado é uma das tabelas mais clássicas que você pode encontrar dentro da engenharia. O momento de inércia vai ser simbolizado por essa letra I e aqui nós vamos ter diferentes geometrias. Aqui na tabela nós vemos a seção transversal da peça e depois a questão da sua fórmula. E nós vamos dar ênfase aqui nessas três principais que você vai encontrar tanto na prática e também nas literaturas. Aqui nós vamos ter uma peça circular, a peça retangular e a peça circular vazada. Vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, que é a questão dos pilares. Você precisa calcular o momento de inércia dos pilares, aonde você vai calcular o momento de inércia no eixo X e no eixo Y. Assim você vai conseguir determinar quais dos dois eixos possuem maior resistência. Aqui, se for fazer o cálculo do eixo X, nós temos que levar em consideração o centro de gravidade, aonde nós vamos ter a base e a largura ou altura da nossa peça, dependendo do tipo de estrutura que você for fazer. Aqui, no caso, vai ser um pilar. Vamos ver na prática que vai ficar mais fácil para você. Levando em consideração que nós temos um pilar com dimensão de 20 cm de largura e 30 cm de comprimento, calcule o momento de inércia. Aqui o momento de inércia vai dar no eixo X, base vezes altura ao cubo, dividido por 12. Aqui, o contrário para fazer no eixo Y, nós consideramos a altura vezes a base ao cubo, dividido por 12. Nós temos que interpretar o que o enunciado está pedindo. Fazendo o momento de inércia em X, nós vamos ter 20 vezes 30 ao cubo, dividido por 12. Aqui, resolvendo esse produto, nós vamos ter 45.000 cm à quarta. Lembre que é rotação. Apenas fazendo relembrar e a viver, quando nós temos uma medida linear, nós utilizamos metro. Quando for área, metro quadrado ou centímetro quadrado, volume, a questão dos centímetros ao cubo ou a questão de metros ao cubo, dependendo da unidade que você for utilizar. E aqui, a rotação, nós vamos utilizar centímetros à quarta, já que nós vamos conseguir verificar essa rotação no espaço. Já fazendo o momento de inércia em Y, nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter 30 vezes 20 ao cubo, dividido por 12. Aqui, nós vamos ter 20.000 cm à quarta. Qual desses dois é o maior? Aqui, nós conseguimos determinar, interpretar que o momento de inércia em X, ele acaba sendo maior, já que ele vai ter 45.000 cm à quarta. Sempre que você vê uma peça retangular, é essa fórmula que você utiliza para o momento de inércia. Bora para o próximo exemplo. Aqui, nós temos um exemplo de um pilar circular, onde o momento de inércia vai ser o seguinte. Calcule o momento de inércia de um pilar com um diâmetro de 80 cm. O momento de inércia, você pode calcular de duas maneiras. Você pode considerar o diâmetro ou o raio. Lembra que o raio é a metade do diâmetro. Se você for considerar o diâmetro, você faz π vezes o diâmetro à quarta, dividido por 64. Se você quer calcular pelo raio, basta fazer π vezes o raio à quarta, dividido por 4. Aqui no nosso exemplo, vai ficar o seguinte. π vezes 80 à quarta, dividido por 64. Aqui vai dar um total de 2.010.619,30 cm à quarta. Agora, se você fizer pelo raio, tem que dar o mesmo valor. Onde nós utilizamos π vezes 40 à quarta, dividido por 4. Aí vai dar esse mesmo valor de 2.010.619,30 cm à quarta. E o melhor exemplo que nós temos aqui são dos pilares circulares, que nós acabamos utilizando em colunas, pilares, estruturas de concreto. Está vendo como que a gente consegue alinhar a teoria com a prática? E essa fórmula aqui você utiliza bastante nesse tipo de geometria circular, mas não vazada. Aqui tem que estar totalmente preenchido pelo material. Agora, se for vazado como um perfil metálico, nós utilizamos essa outra fórmula, porém nós precisamos saber a questão do diâmetro interno e a questão do diâmetro externo. Esse diâmetro externo vai ser o diâmetro maior e o diâmetro interno vai ser o diâmetro menor. Aqui você tem que resolver antes a diferença do diâmetro maior à quarta menos o diâmetro menor à quarta e dividir por 64. Aplicando o exemplo, nós temos um pilar circular metálico vazado com o diâmetro externo de 60 cm e o diâmetro interno de 55 cm. Aplicando na fórmula, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter π vezes 60 à quarta menos 55 à quarta dividido por 64. Aqui, para resolver, eu aconselho que você faça a diferença primeiro para depois fazer o resto da conta. Fazendo essa diferença aqui de 60 e 55, nós vamos ter um valor de 3.809.375. Aí basta você fazer o restante do cálculo, onde vai dar um total de 186.992,26 cm à quarta. Então, não se esqueça, quando você trabalha com o momento de inércia, nós estamos trabalhando com rotação. A questão de descobrir qual é o maior eixo que tem a maior resistência, isso tudo vai favorecer na hora de você posicionar e determinar quais são as dimensões do seu pilar, da sua viga ou daquele elemento geométrico que você está trabalhando. Uma vez que você faz a aplicação da carga nesse momento de inércia, no maior eixo, isso acaba favorecendo a questão de resistência. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho